Novo dia, amanhecer Com justiça e igualdade Qualquer lugar que for Pra nascer a nova flor Puxa vida é uma beleza Essa paz não está tão longe É a mesma vacação No sul do meu coração Puxa vida é uma beleza Margaricas viraram a maravilha de um dia só Puxa vida é uma beleza Ouvi o cardíaco de Janote que fugiu E é mesmo como o Pascoal